Eu não vim até aqui Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Mas se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Entendo você Se você quiser dar o fora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas A ilha não se curva A noite adentro Vida fora Toda vida O dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim Eu vou até o fim Cada célula Todo fio De cabelo Falando assim Parece puro exagero Mas se depender de mim Eu vou até o fim 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 Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu vou até o fim Pra desistir agora